A produção leiteira está longe de alcançar o seu devido lugar no cenário da caprinocultura brasileira. No Nordeste, a situação é bem diferente do resto do país. Lá, o leite salva vidas e muitos programas de erradicação da desnutrição infantil se baseiam no leite de cabra. Para você aprender um pouco mais, chamamos a sua atenção para esta reportagem. O município de Gurjão, no Cariri Paraibano, a 220 quilômetros de João Pessoa, tem uma população de quase 3 mil habitantes e um número pelo menos seis vezes maior de caprinos e ovinos. Esses dados mostram a importância da caprinocultura como atividade geradora de emprego e renda. E aqui, as condições são favoráveis para quase todas as raças, a exemplo do Santo Inês. O Bode, de maneira geral, ele selecionou essa região nossa, o Cariri, como seu habitat natural. Ele, quando foi introduzido pelos colonizadores, ele foi se adaptando e chegou ao ponto de uma total adaptação à nossa região. A região agrécia, inóscita, com graves problemas de pluviometria, chove muito pouco. Mas o Bode conseguiu, por uma seleção natural, ele se adaptar à região. E eu creio que, em função de todas essas dificuldades que nós temos, é a solução para essa região caprino-ovinocultura. O leite é matéria-prima para diversos produtos, como doces, licores, iogurtes, além de produtos desenvolvidos para a alimentação dos animais, a partir de elementos da própria região, que são melhorados com a intervenção de entidades de fomento. Esse trabalho consiste em aproveitamento das corrageiras nativas através de fênios, como no caso a maniçoba, que a região é muito rica, e o pessoal tem ela como uma planta nociva. Na realidade, ela é tóxica, mas quando trabalhada, no caso do feno, ela é muito benéfica para o animal, principalmente em fase de recria. Agora, qual o resultado disso tudo para a caprino-ovinocultura? Esse trabalho da Emepa é muito importante. Chegando ao produtor, é mais importante ainda. Qual é o retorno que o produtor dá desse trabalho desenvolvido pela Emepa? Com certeza. O retorno é bom porque eles são oferecidos através da capacitação, além de forma de dia de campo. Então, o mais interessante é que a Emepa traz o produtor para aprender a trabalhar esses produtos. A produção diária de leite em Gurjão é de 700 litros, sendo que 90% da produção tem mercado garantido. Em 2001, 2002, uma cabra custava aqui em Gurjão, 50, 60 reais. Hoje está sendo comercializada, entre os produtores locais, cabra de 1.500 a 1.800 reais. Isso significa uma evolução muito grande, porque nossa parte genética melhorou muito e nós estamos hoje exportando para vários municípios, para vários estados, cabra de leite saindo aqui de Gurjão. E nós já estamos pensando no próximo ano, já fazer um concurso de leiteiro a nível nacional. À medida que a festa foi criada e vem sendo ampliada a cada ano, o produtor sente a necessidade de melhorar geneticamente o seu potencial, o seu rebanho. Então, alguns produtores tendem à produção leiteira. Então, eles adquiriram, através de financiamento ou não, mas com a conscientização, principalmente saída desse evento, eles adquiriram matrizes e reprodutores de alta qualidade genética e aqueles produtores que tendem à exploração de carne, eles também procuram fazer, procuram fazer aquisição, adquirir animais também voltados para esse perfil. Para melhorar ainda mais a qualidade e a quantidade do leite oferecido na cidade, durante a Expo Feira de Caprinos e Ovinos, o Bode na Rua, acontece o concurso leiteiro. E as atividades aqui na Expo Feira, Bode na Rua, no município de Gurjão, não param. Nesse momento, está acontecendo o concurso leiteiro. Sobre esse concurso, nós vamos conversar agora com Afonso Cartacho, coordenador técnico do evento. Afonso, qual o principal objetivo desse concurso? O objetivo maior desse concurso é motivar criadores de cabras leiteiras para que despertem para o aspecto de geração de emprego e renda a partir do leite da cabra. É fato consumado que o leite da cabra hoje gera emprego, gera renda. Não foi fácil, mas graças à vontade política de alguns técnicos aqui na região, nós começamos a convencer os que eram curiosos com a criação de cabras leiteiras na região e isso é toda uma realidade. O sucesso das ações tem estimulado novos criadores, como o Wagner, que atua na produção leiteira há cinco anos. Desde pequeno que eu luto com a cabra de leite, com o ovelho, com o bode. E há uns três, quatro anos eu me tornei um produtor, tentei criar a cabra sozinho e venho tentando melhorar o meu rebanho, cada dia. Ok, Wagner, muito obrigado pela sua participação. Ulisses Barbosa para a TV do Berro. TV do Berro.